Música Eu queria começar contando pra vocês um pouco como foi esse processo de receber o convite pra falar no TED. E eu sabia que eu tinha coisas interessantes aqui pra dividir com vocês, mas é difícil organizar isso em 15 minutos. 18 no máximo. E aí eu comecei a pensar, como é que eu vou, da onde eu começo essa conversa? E aí, muito recentemente, porque eu tô há 20 dias tentando construir essa conversa, mas foi agora, porque esse é o meu funcionamento, assim, sabe, quando vai chegando perto parece que a coisa vem. E aí eu comecei, eu mesma não me dei conta, eu tô às vésperas de completar 54 anos, daqui a 3 dias, eu falei, caraca, que presentaço. Poder compartilhar um tempo de experiência às vésperas do meu aniversário, é um presente antecipado. E aí, eu não imaginava o que seria. Em primeiro lugar, foi pra mim, uma visita à minha vida de estudante. Uma visita à minha infância, à minha vida profissional, às minhas escolhas. Quando é que eu escolhi isso? Quando é que eu escolhi essa profissão? E aí, me vem uma lembrança muito clara, tem mais ou menos uma semana, de uma fala do meu pai. Que ele dizia assim, éramos três filhos, e ele sempre dizia, aproveitem a escola. Ele, minha mãe, né, mas ele mais ainda. Ele era aquele cara autodidata que ficava ali acompanhando o estudo mais de perto. E ele dizia assim, aproveitem a escola, porque é lá onde tudo acontece. É de lá o ponto de partida pro mundo. Então, fui me dando conta, preparando essa conversa, de que foi lá na escola, com essa fala inicial do meu pai, foi por isso que eu entrei pra escola e eu sempre amei a escola. A escola, pra mim, sempre foi um lugar de encantamento. Eu sempre me emocionei com a escola e com as coisas da escola. E era uma coisa tão incrível. E fui me lembrando, são lembranças que até uma semana atrás elas estavam apagadas. De que eu ficava na escola pensando, caraca, é aquilo que meu pai dizia. É o lugar de descobrir, é o lugar de aprender, é o lugar de tirar dúvida, é o lugar de investigar as curiosidades. É dali que você vai partir pra voar. E aí, eu me lembro que eu era uma aluna normal, comum, uma aluna mediana. Mas que eu curtia essa coisa de olhar o professor. Então, muitas vezes eu ficava no recreio, não ia pra o recreio, porque eu gostava de ver a professora preparando os materiais. Era uma lembrança que eu também não tinha. Então, esse lugar do sonho, eu ficava lá, escarafunchando. Eu gostava de ver a professora, era da época do mimiógrafo, aquele cheirinho de álcool, que a professora ficava rodando as atividades. Alguém é dessa época do mimiógrafo? Ufa! E esse cheiro era cheiro de escola. E eu ficava aqui, ela falava, vai fazer o que? É pra gente fazer hoje? É a tarefa de casa de amanhã? Tinha uma coisa que me tocava o coração. E ali, eu entendi, quer dizer, eu acho que eu me relembrei, talvez eu já soubesse disso. Mas eu lembrei agora, nessas últimas semanas, que foi ali, exatamente ali, que eu escolhi não sair mais da escola. Então, eu escolhi ser professora ali. Eu devia ter um pouquinho de alfabetização, sete anos, oito anos. E era mesmo uma coisa de que eu dava aula pra boneca de papel, sou do tempo da boneca de papel. E meu pai negociava, assim, tipo, se a gente lesse alguma coisa durante a semana, no final de semana ganhava gibi e ganhava boneca de papel. E eu dava aula pras bonecas de papel. E assim foi, eu me formei professora, aqui no Rio de Janeiro, um pouquinho, uma parte disso fora do Rio, mas o final do magistério foi aqui, no Instituto de Educação. E foi ali que eu me tornei uma educadora. E sempre fui uma professora, talvez um pouco fora da caixinha, aquele livro, Uma Professora Muito Maluquinha. Eu já recebi ele de presente de muitas crianças e adolescentes que eu atendo. Eu acho que eu me identifico com ele. E durante esse meu tempo de professora, eu era aquela professora que gostava de escarafunchar. Eu gostava de entender como cada um aprendia. Por que uma coisa motivava uma pessoa, mas não motivava a outra? Por que um aprendia de um jeito e o outro aprendia de outro jeito? Por conta disso, eu fui me especializar em psicopedagogia, que é uma conversa mesmo, né? Entre a aprendizagem e o ser que aprende. E isso abriu um horizonte. Então, apesar da minha atuação de 30 anos em escola, nos últimos 10 anos, eu... 12 anos. Eu juntei o meu trabalho em escola, primeiro como professora durante muitos anos, depois como coordenadora pedagógica, depois como orientadora educacional, porque era o caminho de ir mais fundo. Eu queria ir mais fundo, queria entender o que acontecia. E aí, veio o consultório, que era um espaço onde me dava mais expansão de atuação. Então, durante os 12 últimos anos, eu conciliei o meu trabalho de educadora com o meu trabalho de terapeuta. E aí, eu fiquei pensando, então, não quer dizer que eu sou uma educadora terapeuta ou uma terapeuta educadora? Alguma coisa por aí que as pessoas me perguntam. E eu falo, é, eu acho que eu sou uma educadora terapeuta ou uma terapeuta educadora. Só que, assim, tem alguma coisa que acontece nos últimos 5 anos que me toca profundamente. Que é como eu recebo. Na verdade, até uns 5 anos atrás, eu tinha um público assim, adolescente. E a gente dizia, ah, isso é coisa de adolescente. Eu ainda brincava com os adolescentes. Eu dizia, sabe o que é? Então, adolescência é uma época de crescer e ser feliz. Se eu pudesse, eu desligava vocês aos 13 e ligava aos 18. Mas eu não posso. Porque também nesse momento onde a gente está colocando a energia para crescer, que a gente sente dor no osso, a dor do crescimento, é também onde a gente vai crescer no aprendizado da vida. E a lidar com as coisas, com os desafios, com os esforços necessários. Então, só que o que acontece? Isso, há 10 anos atrás, de 5 anos para cá, assustadoramente, eu trabalho com crianças de 7 anos até 27 anos. Eu digo crianças de 7 e adolescentes de 27. Essa é a minha margem de trabalho hoje. E eles chegam assim, desanimados, desmotivados, sofridos, machucados mesmo. Quando eu digo machucado, muitas vezes eu estou contando isso para alguém e falo assim, ai, você com essa sua linguagem figurativa, eu falo, não, estou falando sério. É machucado de cortado, cortado com gilete, cortado com estilete, sabe? De um estudante sentar e cruzar a perna e olhar e falar assim, ai, tem umas marquinhas esquisitas, tem uma igual aqui, uma igual aqui, uma igual aqui. O que é isso? Eu falo, o que acontece? Ou então, aquele calor de 40 graus e a pessoa de moletom. Eu falo, tem alguma coisa esquisita. De repente, eu falo, o que está acontecendo? E a pessoa me mostra, está toda machucada. Está machucada e não sabe explicar direito. É uma dor. É uma dor e eu me machuco para externalizar uma dor. Porque eu também não sei direito de onde ela vem. E, na verdade, a gente vai investigar junto isso. E junto com esse estado, vem sempre uma sensação, do lado de lá, de que eu não sou capaz, de que eu não dou para esse mundo de escola, não. Isso não é para mim. E não é um sofrimento sozinho. A família sofre junto. O professor sofre junto. A escola sofre junto. Sofre todo mundo junto. E é uma sensação de que eu acho que eu não vou conseguir recursos. Eu odeio estudar. Teve algum colega que começou, odeio estudar. Eu escuto muito isso. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar juntos é, vamos separar o que é não gostar de estudar formalmente, do que é não gostar de aprender. Porque isso é um conceito que se confunde. Muitas vezes eu tenho um aprendente ali em potencial, alguém curioso, criativo, e que acha que não é ninguém porque ele não gosta de estudar formalmente, ou não sabe estudar formalmente. Porque muitas vezes é isso que acontece. E aí a gente... Ali começa um aliviozinho. Ao mesmo tempo, nessa conversa toda, eu vou observando assim, que é preciso mobilizar todos os segmentos. Porque a gente está num momento que a gente pode achar culpados. A gente pode dizer que são essas famílias que trabalham nove horas por dia e demandam tudo para a escola. Ou que trabalham doze horas por dia. Ah, não. São esses professores que também, para dar conta da vida, eles têm que ir de uma escola em escola e nem tem um aluno direito para o aluno. Ah, esses alunos que não querem nada com a hora do Brasil. Então, a gente pode entrar nessa vibe de vamos achar os culpados. Mas eu acho que não se trata disso. Eu acho que o importante nesse momento, e é o que funciona no meu trabalho, é quando eu vejo que esse quadro começa a mudar, é quando a gente senta junto para pensar. A gente senta junto para ver o que está acontecendo. Porque esses meninos machucados... E aí hoje foi muito interessante, no final das contas, eu adorei estar aqui no final, porque eu fui costurando as ideias e pensando, a medicação, aquela primeira, o primeiro número musical, nossa, é o que eu vivo. Os adolescentes medicados e crianças muito novas medicadas me dizendo, eu fico muito esquisita quando eu tomo esse remédio, eu não gosto de mim quando eu tomo esse remédio. Eu não sou radicalmente contra nada. Às vezes a medicação, em algum momento, é importante. Só que a medicação, ela pode colocar o aluno de frente ao professor, mas a medicação não traz o sentido. Para que tenha sentido, precisa do outro. E por isso que para mim, hoje, foi muito interessante também. A minha fala foi ganhando sentido quando eu fui vendo vocês. Quando eu fui vendo a reação de vocês, quando os meus colegas falavam, quando eu fui escutando. Como é necessária essa relação com o outro para que o sentido se estabeleça. E aí, nesse momento, eu me vejo artesã. Então, eu escolhi ser professora, educadora, virei terapeuta pela demanda, mas eu amo o que eu faço, e me vejo costurando, construindo pontes. Porque, na verdade, a gente pode também culpar a sociedade. Isso é culpa da sociedade, aquela sociedade. Mas a sociedade somos nós. Então, eu me vejo conversando com a escola, conversando com a família, conversando com o aluno, conversando com o professor, escutando esses segmentos. Porque, de verdade, o nó do meu trabalho é que todo mundo tem razão. Quando eu escuto um pai, uma mãe, que me diz, olha, não me mande fazer isso, não, porque eu chego em casa, nove horas da noite, eu estou esgotada. Eu vou matar essa criatura se eu tiver que checar alguma coisa com ela de escola. Ou, quando o professor fala, olha, eu quero olhar, eu quero poder olhar, mas não dá tempo, porque tem muito conteúdo para colocar. Então, o vilão é o conteúdo? Claro que não. Então, eu escuto perguntas como, adorei a história da fórmula, porque tem duas perguntas que são muito recorrentes. É, Marcília, por que eu preciso aprender isso? Isso é fácil de explicar. Porque a gente precisa aprender sobre muitas coisas. Porque senão a gente ia ser alguém perdido no mundo. Então, a gente precisa aprender sobre o nosso corpo, como é que ele funciona. E a gente precisa aprender sobre o meio ambiente. A gente precisa aprender sobre por que a gente vive essa situação atual econômica e social. Então, a gente precisa saber um pouco de história. A gente tem que se localizar. A gente precisa aprender, gostoso aprender. Agora, quando eles me perguntam, por que eu tenho que decorar, sei lá, o indicativo do sujeito, oração coordenada sindética e assindética, vogal temática, nemateumintos e plateumintos, briófitas e pteridófitas, nessa hora eu falo, opus, fico, é mesmo, por que tem que devolver para a prova assim? Nesse momento, eu confesso para vocês que eu fico baqueada. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar esse povo sem resposta. Então, a primeira resposta que eu dou é assim, ó, faz o seguinte, tem coisas que a gente vai um pouco sem sentido, mas não tem problema, porque a gente pode combinar, vamos atravessar esse portal que é chato, para poder encontrar um sentido mais verdadeiro ali na frente. Embora eu ache que isso por si só é um sentido, mas ainda não é o sentido todo. Porque o sentido todo, ele vem quando esse sujeito descobre que ele está fazendo a tarefa. Não é para entregar para o professor, porque ele fala muito assim, olha, que saco, hoje eu ainda vou para casa fazer um trabalho e responder um questionário de 45 perguntas para a professora de história. Ai, porque eu esqueci o nosso caderno, porque às vezes eu proponho, por que você não abre um caderno onde você coloca suas dúvidas? Aí eu digo, meu caderno é o seu caderno. Então, quando essas partes começam a conversar, a gente começa a caminhar para um outro lugar, entendendo a necessidade de cada segmento desse, sociedade, escola, família, professor, aluno. Porque, na verdade, muitas vezes eu sou aquela pessoa que vou dar a notícia assim, ó, vamos lembrar que a gente está no mesmo barco? Porque senão a gente começa a remar para direções diferentes, e, na verdade, é por aqui, é para ajudar aquela pessoinha, aquele estudante pequenininho que vai virar um adolescente, que vai virar um estudante universitário, a seguir o seu caminho na vida. Então, a gente está junto, é para isso. E aí a coisa muda de lugar. Porque aí quando esse estudante que achava que ele estava fazendo tudo para a escola ou para o professor, ele entende que, quando ele vem com uma prova, ele diz, caraca, Marcília, olha só, eu já vi que eu errei três questões por atenção, duas eu não li o enunciado até o final, três é porque realmente eu não prestei atenção, eu não estava na aula, porque eu não me lembro desse conteúdo, essa pessoa está pronta para deixar o consultório, porque ela está tomando posse do seu próprio caminho. E aí o meu trabalho já está chegando no final com ela. que essa é a ideia, de que esse trabalho não seja um trabalho para sempre, que seja um trabalho de eu te empresto minha vontade, eu te apresento alguns recursos, você escolhe quais são os melhores recursos para você e vai. Muitas vezes está na hora de ir e os pais falam, deixa eu ficar mais um bocadinho, porque eles ficam com medo que isso se perca. Então, a gente precisa também cultivar um olhar de confiança, de que uma vez apropriada a pessoa vai. De vez em quando a gente pode lembrar, pode ajudar, pode checar, mas o caminho é daquele ser. Então, quando isso acontece, a sensação que vai dando é de missão cumprida. E aí eu estava pensando no tema, porque o meu tema era cultivando os nossos frutos. Depois eu fiquei pensando que talvez o tema pudesse ser cultivemos a nossa humanidade. Porque, na verdade, eu penso que a matriz, a árvore é o ser humano. Os galhos, os braços, um desses aspectos desses galhos é o estudante, como pode ser o profissional, o pai, a mãe, o namorado. Então, se a gente cultiva a humanidade, cultivar a humanidade, para mim, significa uma conversa constante da mente que pensa com a mente que sente. É a gente exercitar uma escuta empática. É a gente poder olhar o outro. E se olhar primeiro, porque a gente não oferece nada para ninguém que a gente não faça com a gente mesmo. Então, não adianta a gente falar, não, eu vou ser super bacana com o meu aluno, eu vou olhar para ele, eu vou entender as necessidades dele, se você está um farrapo, se você não está olhando para você. Então, poder cultivar essa escuta e esse olhar empático para você mesmo, em primeiro lugar, para poder oferecer isso para o outro. Porque aí deixa de ser alguma coisa de fora, para dentro, para ser alguma coisa que é. E aí, nem o professor, nem a escola, nem a terapeuta vão ser engodos. Aquilo é verdade. E quando a gente está falando alguma coisa que é verdade, não precisa de muitas palavras. Os alunos, os estudantes, as pessoas, elas entendem. Então, talvez cultivando a humanidade para que ela dê bons frutos. Principalmente, bons estudantes, que a gente está falando disso aqui, mas bons seres humanos, bons profissionais, bons pais, bons governantes, por aí. E aí, porque eu fiquei pensando assim, o que é que é importante para a gente na vida de verdade? É encontrar o nosso lugar no mundo. E a escola, ela é um dos pontos de partida para isso. E isso não muda. Pode ser o diretor da escola, pode ser o coordenador, pode ser o professor, pode ser as pessoas que organizam TED, pode ser minha filha, pode ser quem for. Todo ser humano deseja encontrar um lugar de conforto na sua existência. E a escola é esse lugar de quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que eu tenho aqui de bacana para oferecer para o mundo, o que eu tenho que é mais ou menos, mas que se eu olhar mais e tiver vontade e dedicação, eu desenvolvo. Esse sim é o lugar da escola. Então, para ir fechando aqui, eu queria dizer assim, que estava pensando, como é que eu vou fechar essa conversa? E aí pensei em duas coisas, né? Uma de como foi interessante me observar nesse processo de pensar a minha fala para vocês, porque eu sou fora da caixinha, só fechei a minha conversa, vou contar para vocês hoje. E aí eu me sinto como os estudantes que precisam de um tempo maior, que tem que fazer sentido, que tem que olhar para a cara das pessoas, que tem que sentir o campo energético. Para mim, isso é importante para que as coisas aconteçam. E, ao mesmo tempo, eu tinha um adolescente que falava sempre assim para mim, você pode dar a notícia para o mundo que dentro de mim mora uma pessoa? E aí, porque ele até fazia uma cena assim, minha mãe chega em casa, isso já tem uns três anos, mas eu nunca esqueci. E a porta de entrada da minha sala é assim, aqui tem um lavabo. Aí a minha mãe fala assim, e aí, fez a tarefa? Saiu o boletim? Melhorou a nota de matemática? E eu queria que ela me dissesse, oi, tudo bem? E é claro que a mãe não faz isso porque ela acha que está ferindo o filho por causa disso. Ela faz porque ela está com pressa, porque ela tem pouco tempo e ela tem que dar conta de checar se está tudo bem com aquele estudante. Então, eu vou tomar um pouco emprestado essa fala desse adolescente que diz, avisa para o mundo que aqui dentro mora uma pessoa. E aí eu fiquei pensando, acho que eu posso fechar com isso. Que é assim, para mim é assim, acho que hoje eu posso me reconhecer como um ser humano que é educadora, que é terapeuta, que é um pouco artesã, que é um pouco tradutora, porque às vezes eu me vejo traduzindo as necessidades da escola para a família, da família para a escola, do professor para os pais, do aluno para o professor, do professor para o aluno. Então, tipo, às vezes tradutora simultânea mesmo no consultório. E aí, só isso tudo. Mas dentro de mim mora uma professora. Eu saí da escola, mas a escola não saiu de mim. Então, isso é uma coisa que faz um diferencial mega gigante. até no meu trabalho como terapeuta, porque eu acho que eu não conseguiria ter o olhar que eu tenho se eu não tivesse lá no começo me tornado uma educadora e uma professora. Então, com muito orgulho, sou um ser humano e que dentro mora uma professora. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto